O que é que o senhor vai ser a pressa de uma operação de feira de leão? O senhor vai ser a pressa de uma operação de feira de leão? O senhor vai ser a pressa de uma operação de feira de leão? Dois anos em que terá o desafio de julgar os processos judiciais referentes à eleição de 2018. Então, sucesso para a vossa excelência. Eu não tenho nenhuma outra proposição do desembargador Cornelio Alves. Nenhuma. Doutor Glauber. Não, senhor presidente. Só me associar de boas-vindas a doutor Ricardo e a doutora Érica. Doutor Geraldo Mota. Doutor Ricardo Inoco. Comunicação, indicações e propostas. Renovar o meu compromisso aqui de bem e coadjuvar a atividade que exercerei durante esse bien. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente. Só dar as boas-vindas aos que foram empossados hoje e dizer a alegria de todos nós aqui. Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para saudar a presença na corte, na composição efetiva do doutor Ricardo. Também a doutora Érica, que a partir de hoje integra esta corte na condição do juiz e substituta. Desejar muito sucesso aos dois sabedores que somos da imensa contribuição que ambos darão a esta corte. Verdade. Inclusive, a doutora Érica permanece aqui na plateia. Com a saída do doutor André, temos agora a substituição da figura do decano, que doutor Gustavo Smith é o decano na corte, doutor Gustavo. Então, primeira sessão na qualidade de decano. Só que a idade nos reserva. Doutora Sibeli, vossa excelência, tem a palavra. Senhor presidente, senhores juízes, todos aqui presentes. Eu queria reiterar as boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco e, especialmente, elogiar o seu belíssimo discurso. Obrigada. Dizer que fiquei bastante emocionada ao ouvir a referência que o senhor fez da sua esposa. Inclusive, eu falei com ela pessoalmente que é muito bonito de se ver um casamento tão longevo com esse carinho, essa demonstração pública de afeto. E também falei com sua mãe, elogiando essa demonstração de gratidão. E ela renovou o elogio ao senhor, dizendo que grande filho que é, e se recordando de levá-lo ao marista pequenininho, um bom menino. Então, é uma grande honra chegar a compor a corte na presença de vossa excelência. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na fala da doutora Sibeli, parabenizar a doutor Luiz Gustavo também pela mensagem que passou na tarde de hoje em nome da corte, doutora Sibeli e também doutor Aldo Medeiros. Encerrada essa etapa, temos a parte judicial e temos para julgamento o processo na relatoria do doutor Francisco Glauber, prestação de contas número 49, disto 21, ano 2016, em que é requerente o Partido Patriota, por meio do órgão estadual, não tem advogado constituído. Também como requerente Luiz Gomes, na qualidade de presidente. O advogado é o próprio, requerente Laís Soares Gomes, na qualidade de tesoureiro. O advogado é o doutor Luiz Gomes. Está em mesa, doutor? Está, senhor presidente. Vossa excelência tem a palavra. Obrigado. Trata essa prestação de contas apresentada pelo Diretor Estadual do Patriota, alusivo à movimentação de recursos do exercício de 2015. Através do relatório para a expedição de diligência da SACEP, ela sugeriu a intimação do prestador para que fossem carecidas as falhas ali apontadas. Intimado, o partido deixou transcorrer em claro o prazo concedido, para tanto. Em parecer conclusivo, a SACEP opinou pela desaprovação das contas, tendo em vista as falhas canalizadas em conjunto, repercutindo em prejuízo à confiabilidade e regularidade da escrituração contábil apresentada. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Eu traço rápidas linhas aí sobre a natureza jurisdicional da prestação de contas e da necessidade de representação processual adequada, inclusive citando os textos normativos, a jurisprudência deste colegiado a tal respeito, em linha de consonância com os textos normativos. Indo ao caso concreto, senhor presidente, o dado concreto é que, dentre as omissões apresentadas pelo órgão técnico, está a ausência de procuração ou instrumento de representação por advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de facsímile, pelo qual o patrônio do órgão partidário receberá intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de prensa, conforme citado aí no item 13. Apesar de intimado em duas oportunidades, o partido não juntou o instrumento de mandato em seu nome, limitando-se a juntar procurações em nomes dos respectivos dirigentes partidários, presidente e tesoureiro, o que não supra a irregularidade na respectiva representação processual. Considerando o caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas, aplica-se ao caso disposto no parágrafo único do artigo 3º da Resolução TRE 24 de 2013, com o consequente julgamento das contas como não prestadas e a imediata aplicação das penalidades previstas no artigo 47 da Resolução TSE 23.432 de 2014, enquanto perdura a omissão. Anto exposto em dissonância com o parecer ministerial, em dissonância porque o Michel Pouco entendia que era o caso de reprovação e eu estou entendendo que as contas não estão sendo prestadas por esse visto de representação processual. Julgo não prestadas as contas do Diretório Estadual do Patriota referentes ao exercício de 2015, com aplicação das funções estabelecidas na Resolução TSE pertinentes, a saber, proibição de recebimento de recursos oriundos fundos partidários, enquanto perdura a inadimplência, declaração para todos os efeitos de que o partido e os responsáveis estão inadimplentes perante a justiça eleitoral, e três, suspensão do registro e anotação do órgão diretivo regional até eventual regularização. Como voto, Sr. Presidente? Doutor Geraldo Mota, como voto a Vossa Excelência? Ouvir a notificação pessoal para a apresentação? Sim, foi feita a intimação, doutor Geraldo, nos termos da... Acompanho o voto, Vossa Excelência. Doutor Ricardo, de novo, como voto a Vossa Excelência? Acompanho. Doutor Luiz Gustavo? Também, Sr. Presidente. Acompanho o relator. Doutor Vladimir Capistrano. Também, Sr. Presidente. É da jurisprudência eleitoral que a não apresentação da procuração, não constituição de advogado para o partido, significa que a documentação está incompleta. E o fato de os dirigentes partidários apresentarem advogado não supre essa omissão. Então, eu acompanho integralmente o relator. Também acompanha. Também acompanha. Processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa apto ao julgamento? Não há. Também não há nenhum outro processo na fase de iniciativa. Amanhã, sessão não, né? Não, não. Somente na segunda-feira. Então, às 15 horas e 37 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão. Música Música Obrigado.